Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao InsiderCast Talk Show, seu podcast diário no mundo corporativo. E neste episódio nós vamos mostrar cinco dicas para você ter uma marca pessoal memorável. E como sempre, nós aqui trazemos um especialista na área. Ele se chama Ricardo Dal Bosco, mais conhecido como Dal Bosco. O Dal Bosco é mentor de marcas pessoais para carreiras de sucesso. Ele é colunista da CBN e também ele é um Insider sem a gente saber, pelo que a gente conversou aqui nos bastidores, viu? Dal Bosco, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Valeu, Cleiton. Obrigado, meu caro. Vamos compartilhar conteúdo de valor. O pessoal não tem aí tempo para perder no mercado, só que tem muita gente deixando convites oportunais de dinheiro em cima da mesa, por falta de projetar aí o seu branding pessoal. Dal Bosco, para começar, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história, de onde você veio, mas também como você começou a sua carreira, né? E como as primeiras experiências te moldaram e te tornaram um mentor de construção e fortalecimento de marca pessoal para profissionais no Brasil, Estados Unidos, Europa e África. Você poderia contar um pouco? Cleiton, eu tive a oportunidade aí nos últimos 20 anos de poder passar trabalhando por quatro continentes, praticamente. O único local que eu não cheguei a morar, e apesar de ter clientes, é na Ásia, né? Atendendo profissionais, principalmente hoje em Singapura, que o mercado está superaquecido. Mas, independente da geografia que eu trabalhava, algo que a gente começou a perceber, principalmente de 12 anos para cá, 10, 12 anos para cá, era uma ênfase nas empresas quererem saber quem que era a pessoa, o executivo, a executiva, que iam colocar à frente desse negócio. E aí que as pessoas começaram a cada vez mais investigar e ver como é que esses profissionais se posicionavam por meio das redes sociais. O que acontece dentro dessa construção? O termo personal branding, ele é um tanto recente até em nível mundial, de 99, a primeira publicação científica. Então, o que acontece? De lá para cá, este termo começou cada vez mais a ser, não apenas buscado, mas entendido. E as organizações começaram a ver que, opa, a gente também, além do nosso NPJ, temos que cuidar dos CPFs. Porque eles podem ou prejudicarem ou alavancarem e se tornarem canais de venda, porque as pessoas tendem, principalmente, em uma fase como a gente vive hoje, que é a chamada era da desconfiança digital. Existe muito volume, então, consequentemente, tem muito conteúdo ruim sendo publicado, muitas fake news também vindo para o ar, mas as empresas começam a se questionar em uma compra B2B ou então as pessoas, uma compra B2C, de quem que está me vendendo? O que ela promete entregar? Quem é esta pessoa? Será que eu posso encontrar boas referências dela sem ser apenas pelo que ela está publicitando? E a gente tem uma virada da comunicação para o chamado marketing de conteúdo, que não é aquele apenas empurrando aí venda na sua cara, aquela chamada venda direta. Estamos aqui hoje num podcast, no Insidercast. Este podcast, por exemplo, o próprio podcast, eles são estratégias de marketing de conteúdo. Muito difícil fazer um, criar um podcast se tem alguma empresa aí com uma expectativa de um fechamento de curto prazo de um negócio. Ele tem que fazer parte de uma estratégia da marca. Então o que acontece? Dentro dessa minha trajetória, nos últimos anos, como executivo, principalmente no mercado para uma multinacional europeia, na África, e depois vindo para o Brasil para assumir as operações aqui de uma organização que teve um crescimento exponencial fantástico nos últimos 10 anos, chamando a atenção de vários players aí querendo investir nela, o que a gente foi cada vez mais observando? que a gente podia trazer negócios por meio das marcas pessoais. Ou seja, de que maneira que os influenciadores internos poderiam trazer negócios para a empresa, botar dinheiro na mesa e também fortalecer a marca. Então o que eu, Dal Bosco, fiz aí nos últimos anos? Tive experiências distintas de coordenação também de marcas distintas, da área de tecnologia e SaaS, software então, da área de telemetria, gestão de frotas, da área de cosméticos, da área de fitoterápicos, ajudando também marca na África com relação a guiá-la para um bom caminho, um caminho sustentável. do mercado de pedras, eu digo que a minha experiência em marcas vai dos Flintstones aos Jetsons, né? Então trabalhar do mercado de mármore, pedra, granito, pedreira, até consulcivil, até a indústria de software aí, tecnologia que eu chamo dos Jetsons. Então isso me deu um aporte muito grande de conseguir identificar que com conhecimentos multiculturais e conhecimentos múltiplos teria como a gente trazer os ensinamentos, e aqui eu digo erros e acertos, que os CNPJs tinham ao projetar sua marca empresarial, mas que a gente também importasse com adaptações muito severas para as marcas pessoais. E comecei a fazer isso inicialmente lá no passado, dentro do nosso próprio grupo multinacional europeia, e depois vários amigos começaram a me chamar, executivos, executivas, conselheiros, conselheiros, então, Bosco, pô, não tem como tu projetar minha marca também, eu acompanho a tua marca, tu consegue engarear vários convites, vários negócios por meio do teu nome, as pessoas que você mentora também, acabam tendo muito mais oportunidades do que quem você não mentora, o que está acontecendo, como é que é esse seu processo? E cada vez mais, naturalmente, começaram a chegar profissionais para eu projetar, seja no Brasil ou fora, sejam profissionais na área da saúde, na área automobilística, na área de tecnologia, na área, especificamente, software, na área, por exemplo, da educação, então, multissegmentos, e comecei a trabalhar com esses profissionais para projetá-los de diversas maneiras. Uma das ferramentas primordiais que em 90% dos casos a gente passa, é para o próprio LinkedIn, que é uma ferramenta hoje estratégica para posicionar profissionais para receber mais convites de headhunters, RHs, assim como se posicionarem também como palestrantes, mentores e lá vai. Então, foi um negócio muito natural, Leito, porque os meus ensinamentos no mundo corporativo, nos últimos anos, eu comecei a transformar num método próprio, um método do Albusco, para projetar profissionais focando no personal branding deles. E aí, o resto, eu costumo dizer que foi história, o resto é história, e o resto são inúmeros cases de sucesso no Brasil e no exterior, onde as pessoas, eu posso dizer que a gente realmente mudou a vida dessas pessoas de lá para cá. Ricardo, durante a sua fala, achei sensacional o seguinte, né? É necessário ter conteúdo de qualidade porque existe uma oferta muito grande de conteúdo hoje em dia. E eu lembrei de uma coisa que a gente já conversou no Cedercast aqui, que é o seguinte, o nível de atenção das pessoas também tem diminuído. Então, de um lado, a quantidade de conteúdo aumenta e o nível de atenção abaixa das pessoas. Então, é necessário ter um conteúdo de qualidade, e através desse conteúdo de qualidade a gente consegue se relacionar e consegue criar uma marca pessoal em cima, né? Claro que tem vários passos, mas a gente vai falar isso no episódio, tá? Para continuar, nós temos aqui outros dois insiders, né? Além de nós dois aqui, eu e o Ricardo, que eu queria chamar aqui para esse bate-papo. A primeira pessoa é a Bá Rodrigues e depois o Fábio Oliveira. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Dal Bosco. Oi, Fá. Oi, Insiders. Desculpem a minha lentidão. Meu computador está com problema novamente. Vamos resolver. Tecnologia ajuda a nós aqui. Vamos resolver. Por favor, que esse episódio assim, ó, dá aqueles que prometem muita coisa. Mas temos ele também, não é? Pai das luzes do Insidercast, pai do nosso Guide Color. Temos ele, o outro pai do Insidercat, né? Eu sou a mãe, mas temos dois pais aqui. Ele que é o pai da pauta que vem sempre como? Voando. Nas asinhas. Os pombos, Deus. Com o quê? Com cachorro quente na mão? Ele mesmo. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo. Meu Deus do céu. Vocês arruinaram minha marca pessoal, hein? Citaram aqui. Sua marca pessoal é rei de osso. Osso, cachorro quente. A cidade já não tem uma boa fama. Não, ó. Se o Cleiton... Vai me riscar do mapa dele aqui, ó. Não. Da entrevista aqui da marca pessoal. O Cleiton é o rei de Santos e de Asciências. Você é o rei de Osasco, entendeu? O rei de osso. Boa, boa, boa. Adorei, adorei a apresentação de vocês. Vou colocar aqui o Dal Bosco no centro, que ele hoje é a nossa estrela aqui do InsiderCast. E já começar com a primeira pergunta, né? A primeira dica que todo mundo quer saber aqui. Primeira coisa, Dal Bosco, é necessário definir as suas áreas de especialização antes de começar a promover a marca pessoal ou comercial. Realmente mostrar o que ela representa, como as pessoas devem reconhecê-la. Afinal, você acredita que todo mundo é especialista em alguma coisa? Seja muito bem-vindo. Bacana, meu caro. Então vamos lá. Primeira questão, né? Será que eu preciso alinhar aí a minha área de atuação entre outros pontos antes de começar a minha marca pessoal? Seria o ideal. Mas ela é excludente, ou seja, eu não consigo me projetar de alguma maneira. Se eu não tiver uma decisão para onde rumar, não. Você consegue começar, sim. Por outro lado, quando você tem esse objetivo muito bem definido, já no princípio, você investe energia, tempo e dinheiro de uma maneira muito mais exata. Então, o que eu costumo dizer? Muita gente começa a atuar de uma marca pessoal em uma área ou com uma defesa, com um modelo mental, porque está em determinada moda, mas muitas vezes aquilo não representa para a pessoa. E quando não representa para ela, ou seja, não faz parte de um real propósito, e se esse objetivo internamente não está bem resolvido, ele não está internamente bem enraizado, dificilmente a gente vai ver uma marca pessoal de sucesso. Isso daí eu posso dizer, por toda a minha carreira acompanhando profissionais, nunca vi uma marca de sucesso. E sucesso é que eu digo não no sentido de que alcançou fama, as pessoas confundem muito. Sucesso no sentido de realização. Realização em termos de saúde financeira, saúde mental, saúde física, saúde espiritual, ou em termos de realização em vários aspectos, que me deixam numa plenitude de falar assim, caramba, eu estou cada vez mais completo, cada vez mais estou preenchido dentro dessa minha trajetória. O que acontece? As pessoas começam no mercado sem ter isto bem definido, sem elas se resolverem internamente qual é o objetivo fim. Ou seja, elas começam a atuar por quê? Por causa que um chamado efeito manada, ou seja, uma galera foi lá para determinado lado, e ela também quer atuar. Então, por que você vê pessoas indo para o TikTok, indo em massa para outra rede, indo em massa fazer podcasts, indo em massa, e logo desistem? 60, 90 dias, aquele cavalo pangaré morre praticamente. Você não vê mais a pessoa na rede, só tem empolgação, mas não tem dedicação. E dedicação está muito mais relacionada com consistência, consistência e disciplina do que com motivação, do que com empolgação. Então, eu costumo dizer muito que eu não gosto de pessoas empolgadas apenas. Tenho medo, eu passo longe de pessoas assim. Não adianta só você ir na palestra, levantar o braço e sacudir, etc. Sei lá energizado com aquelas palestras motivacionais. Você chega em casa, toma um banho, vai na segunda-feira, 8 horas da manhã trabalhar, está tudo igual. E aí a tua cultura corporativa te engole novamente, você volta para o olho do furacão, e chega a 18 horas, você não fez nada do que imaginava naquela palestra espetacular que você viu no YouTube no domingo ou no sábado. Então, o que acontece dentro dessa trajetória? Marcas pessoais que resolvem muito bem, e por vezes, ou estrategista de marca pessoal, um coach, ou seja lá o profissional que você encontrar, um mentor, para lhe ajudar neste processo, de resolver qual é realmente o seu objetivo, para que depois você projete a sua marca, a chance de você botar energia, tempo e dinheiro no local certo e ter muito mais sucesso, também aumenta. A partir deste momento, isso muito bem resolvido, todo mundo pode ter pontos fortes. Eu acredito que marca pessoal, e você se tornará uma marca marcante, como eu costumo chamar no mercado, aquela que impacta, aquela que realmente se transforma memorizável e impactante, quando você tem, não só essa primeira questão muito bem resolvida, mas quando você fortalece, trabalha em segundo seus pontos fortes. O que acontece, hoje em dia a gente vive uma era de desespero digital. As pessoas estão tão agoniadas com o sucesso da vida delas, ou como as outras pessoas falam que a vida delas está tão ruim, e falam isso muitas vezes para vender, que elas acabam se baseando no sucesso do outro para justificar o seu próprio insucesso. E quando isso acontece, elas fazem esse espelhamento que a maior parte das vezes ele não é positivo, começa a botar a pessoa num ciclo negativo, autodepreciativo, autoflagelador, vamos dizer assim, onde a pessoa praticamente fica imóvel, ela fica estagnada, ela fica congelada de um próximo passo. Por quê? Porque ela se baseia naquele tipo de mensagem onde você tem que fortalecer seus pontos fracos e transformar eles em pontos fortes. Sabe aquela mensagem típica que você vê um monte de post diariamente no LinkedIn, no Facebook, no Instagram? Dane-se aquela porra de frase, entendeu? Ou seja, eu não acredito jamais que um ponto fraco de um mentorado que é projetar a marca pessoal dele, que aquilo vai se tornar uma marca ultra master power pica do universo, entendeu? Raramente isso vai acontecer, raramente isso vai acontecer. O que geralmente a gente consegue se destacar no mercado, o que a gente consegue chamar atenção dentro do nosso âmbito de atuação da nossa marca pessoal é por meio dos nossos pontos fortes. Ponto. Ponto. Ponto fraco, claro, a gente tem que, como um profissional que quer trabalhar de maneira sustentável, quer impactar mercados também no médio e longo prazo, a gente tem que trazer isso para um nível regular. Eu chamo de nível médio, né? É aquele nível que é médio com merda, né? Vamos dizer assim, porra, mas não dá para a tua marca forte ser o nível médio, né? A tua marca, ela tem que impactar no mercado pelo que faz melhor. Só que só pelo que você faz melhor, isso lhe garante ter uma marca forte? Não. 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 Então, aqui que a gente vê algumas características hoje de profissionais que têm uma marca forte. Muitas vezes, eles investem, sim, na linha deles, que é o ponto forte, mas trabalham muito dentro da sua área ou do seu ponto forte, que também é a sua paixão, e aqui é paixão, eu não digo hobby, cuidado para não transformar hobby em negócio e achar que isso daí 100% dos casos vai dar certo, porque, pelo contrário, a gente vê muitos casos que dá muito errado, mas tem que ser sua paixão, paixão no sentido de dedicação, de você virar madrugada e, por vezes, você não sentir. Porque não adianta achar que você vai ter uma marca pessoal forte e tentar isso no curto e médio prazo, achando que sua vida vai ser ultra equilibrada. Isso é balela. Aí tem que tentar o equilíbrio. Mas se você for pegar as grandes marcas pessoais do mundo, não vem me dizer que era todo mundo equilibrado. Entendeu? A gente vai encontrar mais desequilibrado do que a gente equilibrado. Só que o problema é você ser um desequilibrado da sua vida inteira. E aí chega uma hora que o corpo ou a mente vai cobrar. Agora, por vezes, você vai ter que dar esses tiros de projeção e de esforço. Só que se o cara não tiver paixão pelo negócio, ele não vai sustentar. Não tem como você sustentar uma noite. Vocês já perceberam, o cara que trabalhou só uma noite na semana de madrugada, ele adora postar isso nos stories. Porque aquilo é o evento da semana, entendeu? E aí o cara tem que postar. Agora, você vê se ele posta todo dia. Não posta. Só uma madrugada não resolve. Então, quando você tem uma paixão dentro do seu ponto forte, você transforma isso em consistência e disciplina. E é só a disciplina que vai resolver nesse caso, Fabio. Por quê? Por casos que não venham dizer muitos profissionais achando, e tem muita gente que prega isso, são os falsos gurus da web, de que você vai ter a motivação diária, etc. Isso que é mal, porra. Eu queria até hoje em Cancun, entendeu? Porra, eu não queria estar aqui. Nem foda que eu queria estar fazendo um Insidercast nesse, entendeu? Se sou agora. Nem foda. É isso aí. Haja motivação diária, né, Dalgosto? Exatamente. Então, assim, porra, vem uns idiotas para querer pregar isso, assim, pô, a gente, claro, a gente tem uma missão, a gente tem um propósito, etc., mas a única coisa que nos faz estar aqui mais forte é porque a gente, ok, tem um propósito, claro, tem, mas a gente tem a disciplina de estar com alguns compromissos que vão nos elevar a um patamar maior. Porque a gente queria estar em outros lugares ao invés de estar trabalhando. Eu também queria, viu? Estou na praia agora. É, sabe, aquela outra frase que eu, pô, eu sou um crítico, trabalhe com o que você gosta, entendeu? Eu tento nem falar, eu até tinha esquecido esse negócio, vem importunando a cabeça. Trabalhe com o que você gosta e você não trabalhará um dia da sua vida. Vai pro inferno, porra, quem criou esse negócio, entendeu? Porra, entendesse? Eu queria estar tomando um açaí agora, não olhando pra cara de vocês. É ou não é? Sabe, vocês também não queriam estar olhando pra essa minha cara feia, porra, toda enrugada. Entendesse? Então, assim, as pessoas adoram comprar ilusão, porque elas adoram comprar facilidade e não suor. Elas adoram comprar promessa e não, de fato, a realização. O que na minha carreira e na carreira de quem eu acompanho projetando as marcas pessoais, e eu posso falar em nome desses, ou seja, porque eu acompanho, eu não posso falar em quem eu não acompanho. Mas o que se percebe? Quem que tem uma marca pessoal forte? Não é o que tinha mais dinheiro, não é o que tinha a melhor formação MIT, Stanford, NSEAD, Harvard, ou seja, o que for. Não é o que não tem família, então tem mais tempo, como dizem por aí. Não é aquele que faz parte de uma empresa grande, Nubank ou qualquer outra. O profissional que geralmente ele tem sucesso, é aquele, sim, que ele teve um planejamento, ele tem uma dedicação, mas ele tem a disciplina, porque a disciplina é a única coisa que te mantém nos dias de desânimo, ou nos dias que você não queria estar lá ou que você poderia estar fazendo outra coisa. Porque se você não tiver a disciplina da consistência, no dia que você tiver um pouco para baixo, você não vai entregar. Só que hoje o mercado com o volume digital e o volume de pessoas, ele não permite não entregar. Então, o que a gente tem que começar a desmistificar aqui, parabéns pelo Insidercast, trazer esse tipo de pauta aqui para a superfície, precisa de mais oportunidades para profissionais trazerem esse tipo de debate, é que, parar de acreditar em falsos gurus da web e as pessoas resolverem arregaçar a manga aqui, começar a botar aqui para ajeitar a manga e ir para o trabalho. As pessoas não querem isso. E se não querem isso, deram esse porra. Tem mais que se ferrar mesmo. Não tem que aquela marca pessoal da série. Então, todo mundo merece dar o bolso, ter uma marca pessoal, e tal. Não, eu quero mais que se dane, pô. Entendeu? Se o cara não quer. Todo mundo aí. Eu não quero mal para a vida dele, mas também não merece. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu sou muito, não é pela questão apenas dos direitos iguais, oportunidades iguais. Mas agora, pô, se o Cleito, o Fábio e a Bá, eles lutam para estar aqui gravando, produzindo, editando, etc., vocês têm que colher coisas diferentes do que os outros que não plantam. Entendeu? Muitas pessoas têm a mesma oportunidade que vocês têm de convidar o Dal Bosco, de fazer um podcast, de projetar marcas, e lá vai. Só que por que vocês estão fazendo e os outros não? Então, é esta consistência junto com uma estratégia, uma atitude em arrancar, que eu digo que aí a tripla escorou para se construir uma marca pessoal forte. Se falharem alguma delas, a gente praticamente não consegue nem montar a nossa banqueta aí da marca. Eu digo que são três pés, a gente não consegue deixar uma cadeira em pé com dois pés. Com três, a gente começa a virar uma banqueta, até que lá em frente a gente está com quatro pés e virou uma cadeira, cinco está aqui nessa cadeira com o roldano que eu estou, encosto é de couro, escambau, etc. Dá mais manutenção? Dá. Por outro lado, ela tem um títete maior, ela entra em alguns ambientes diferentes e assim eu vejo a nossa marca pessoal. A gente está construindo os nossos pilares, os nossos pés da cadeira. E aí eu pergunto, faço uma provocação para os ouvintes do Insidercast, quantos pés dessa cadeira você está estruturando? E por que muitas pessoas tentam crescer numa rede social e logo caem aí dessa cadeira? Porque eles não vão montando aí pés que são seguros. E voltando ao que a gente falava minutos atrás, a construção de um propósito muito claro de marca pessoal e objetivos dentro disso, alinhados com seus valores humanos mais fortes, ela é fundamental para estruturar um pilar muito profundo, muito alicerçado. Porque vão ter ambientes que você vai entrar que são ambientes secos, mas tem ambientes que você vai entrar que são ambientes mais ou mais manhosos ali, mais cuidadosos, são pântanos. O negócio é mais movediço. Você tem que entrar de uma maneira mais cuidadosa. E se você não construir esse pilar que ele tem uma profundidade, esse pé da cadeira, o negócio não vai sustentar. E quando eu sustento e tu cai no mangue, se cai no everglade, aí o que resta? O resto é jacaré ou afundar, não tem outra maneira. Então, se esvaziar o lago para pegar os jacaré se fica difícil, então bora montar aí uns suportes, uns pilares muito robustos para você passar por esse ambiente. Essa mesma analogia eu trago para a marca pessoal. As pessoas querem atuar em redes sociais completamente perdidas, sem ter definido onde vão atuar e por que causa. O que está faltando seja marcas pessoais, marcas corporativas, antes de tudo é a causa. Daubosco, você falou muito de constância, de dedicação. A gente, não querendo bater no próprio peito, mas usando como exemplo até do que você trouxe, a gente está aqui há um ano, ativamente falando, mais até do que um ano, com mais de 220 episódios e se não fosse essa dedicação, essa constância, a gente talvez nem tivesse te conhecido. e aí você agora trouxe até no final da sua última resposta, a questão da onipresença, das redes sociais, da escolha certa que as empresas precisam pensar. Se não vai ter essa constância, se não vai ter essa dedicação, que seja pelo menos em uma, então, para que seja feito esse bom trabalho. Como é que uma marca escolhe a melhor rede para que tenha essa onipresença? Como é que é feito esse trabalho? A gente pode até começar pelo inverso, como é que as marcas estão cometendo erros drásticos na escolha? Então, é o seguinte, muitas marcas se baseando ainda por número de seguidores, e aí depois aquilo não tem retorno, elas não entendem o porquê. Na semana, inclusive, ainda eu falava na CBN sobre isso, ou seja, como é que as marcas podem incluir influenciadores dentro da sua estratégia de marca para terem um melhor resultado. Primeiro erro que elas vêm cometendo é escolher influenciadores sem estar dentro de um plano de marketing muito bem sustentado, muito bem definido. Então, o que acontece? É o famoso imediatismo. Eu quero contratar um influencer X ou Y porque eu preciso resolver aqui aumentar as vendas porque o diretor comercial teve essa ideia. A criatura está no marketing aqui e falou que é ótimo, eu trazer determinada influência porque acabou de sair do BBB. Mas o primeiro pergunta que a gente tem que se fazer, se você é gestor e está escutando o Cybercast, você tem que se perguntar o seguinte, tudo bem, questiona o outro lado que vem com essa ideia. Por quê? Por que o fulano? Onde isso se liga a outras atividades? E será que a gente está preparado para receber esse tipo de ação? Pode dar certo, pode dar errado, pode, mas onde isso se encaixa dentro do lado? Por que se não que está desmontando um quebra-cabeça e chega um e bota uma bolinha de gude em cima e simplesmente quer que encaixe lá dentro? Só que ninguém está fazendo essa pergunta e falando não, a gente está jogando quebra-cabeça e não está jogando bolinha de gude nesse momento. E a bolinha de gude cai no tapete e simplesmente deixam lá no meio dos encaixes e depois vão montar que ela está lá. E depois vão ver que ela não serviu para nada dentro daquela estrutura que você queria montar. Isso é muito comum acontecer nas marcas e eu posso dizer que na maior parte das marcas que vêm cometendo isso, grandes empresas já aprenderam de tanto levar surra. Agora, pequenas e médias empresas continuam cometendo esse erro frequentemente. não querem buscar orientação, continuam tendo os mesmos erros, não querem pagar pessoas para fazerem uma mentoria, uma consultoria, uma estratégia antes disso e depois vão pagar o preço que vai para o influencer e não para eles. Porque dificilmente se tem um retorno, porque grande parte das marcas não tem retorno com influenciadores digitais ainda. Pelo fato da má escolha. E qual é o outro erro que a gente bota aqui? Por que elas estão errando? Porque também estão escolhendo influenciadores se quando existe um plano escolhem influenciadores que não têm relação direto com os valores da empresa. Consequentemente não existe uma identificação com aquele fulano ou fulano. E aí o que a gente vê? Não adianta o determinado influencer ter lá seus 500 mil seguidores de um canal no YouTube, por exemplo. Isso aqui não gera identificação com o teu público. consequentemente a gente também não tem resultado em vendas muito menos em fortalecimento de marca. Então a gente olha que quando acontece a escolha de um influenciador por parte de equipes de marca ou diretamente pelo empresário que toma decisão unilateral a depender do tamanho da empresa dele ou dela maior parte está errando por essas duas características. se baseando muitas vezes por métricas de vaidade número de seguidores por exemplo único e exclusivamente e não havendo uma identificação de qual é a mensagem que aquela pessoa ela quer soltar no mercado quais são os valores que ela representa e se aquilo significa de fato alguma coisa para o seu público alvo por alinhamento desses valores humanos deste influenciador com os valores corporativos. Dal Bosco você falou de influenciadores hoje em dia eu já começo a perceber um movimento de que as marcas elas começam a entender isso que você falou e começam a procurar aqueles micro influenciadores que são pessoas realmente muito mais influenciadoras para um pequeno público então por exemplo um micro influenciador de 5 mil pessoas mas que quando a marca investe nessa pessoa e tem esse match aí sim dá mais resultado do que um grande influenciador. falando nisso a terceira dica seria investir em postagens envolventes humanizadas eu acho que o micro influenciador certo entra nessa terceira dica mas eu queria saber o seguinte é necessário criar um conteúdo atraente e criativo para compartilhar nas redes sociais essa é a primeira pergunta a segunda seria como superar o medo de falar das próprias conquistas ou adicionar fatos interessantes sobre a sua vida pessoal terceira pergunta mídia social é sobre pessoas realmente ou sobre empresas e pessoas cumprem de pessoas realmente ou isso é um mito que as empresas ainda não entenderam vamos lá Cleiton e daí caso eu inverter alguma ordem tu vai me lembrando tá bom de cadeia perfeito primeiro quando a sua observação ali em termos de micro influenciadores ou nano influenciadores e vamos localizar aí os nossos ouvintes vamos botar aqui nano influenciadores a micro são profissionais que vão aí até os seus 10, 20, 30 mil no máximo seguidores vai explodir isso vai explodir no sentido positivo no mercado cada vez mais as marcas os departamentos de marketing vão aprender a trabalhar com os nano influenciadores ok estão surgindo vários vocês já são nano influenciadores o Algosco também tem a sua nano influência então cada um de nós tem um potencial para ser um nano influenciador e o porquê disso porque pela primeira vez na história e aí gravem isso porque a gente vive isso isso não vai se repetir a gente tem a oportunidade de estar vivo de estar vendo isso pela primeira vez na história passamos de 7 bilhões de consumidores de conteúdo para 7 bilhões de potenciais produtores de conteúdo e o porquê disso porque parte já tem isso aqui o celular na mão então quando você deu essa ferramenta aqui para as pessoas você possibilitou que elas produzissem conteúdo e isso causa uma revolução porque se a gente fosse basear 20, 25 anos como é que você conseguia ter uma publicidade vamos dizer assim expressiva em algum canal de comunicação um jornal muito conhecido ou uma televisão muito conhecida você sempre tinha um intermediário olha só então por exemplo se você era um ator da malhação você precisava de alguém agenciando nesse meio ou então a televisão ela detinha alguns direitos sobre você quando veio a rede social você teve acesso direto à atriz você teve acesso direto ao jogador de futebol se a pessoa responde ou não se tem um empresário ou não se tem uma equipe de marca ou não é outra coisa mas você conseguiu chegar diretamente na marca e as personalidades conseguiram chegar diretamente no público alto aqui a gente tem um ponto positivo e um negativo ponto positivo você tira esse intermediário então não existe mais filtro do que eu disse se pode ser ou não publicado e aí o cuidado tem que ser maior que aí eu entro no ponto negativo que muitos viraram e deram um grande tiro no pé por quê? porque o cara abre os stories e sai falando qualquer coisa e depois tem que pagar o preço do que falou por quê? porque não existe mais um filtro não existe nenhum intermediário dizendo se aquilo vai ou não vai para o ar porque você deu um device aqui na mão do fulano ou da fulana para poder se projetar só que essa projeção nem sempre ela acaba sendo positiva quando você traz isso para a nano influência você tem uma série de profissionais principalmente em mercados verticais que não eram atendidos e continuam muitos ainda sendo o oceano azul de potencial de potencial exploração principalmente em redes que ainda distribuem organicamente como o linkedin que é uma rede riquíssima no Brasil em alto crescimento onde há várias áreas que é possível se ocupar ainda e vocês tornarem uma referência uma autoridade moral no curto e no médio prazo por não estarem ainda sendo ocupadas sendo se você acerta esta área e aí eu sei várias onde é que precisam ser preenchidas aí porque faz parte da minha mentoria faz parte do dia a dia que eu trabalho projetando profissionais o que que acontece a chance de você ser visto como uma referência é muito mais rápida e as marcas começaram a perceber que opa talvez eu não preciso do cara de um milhão ou só do cara de um milhão eu posso ter uma série de nano influencers que me ajudam a fortalecer a marca e mais ainda eu vou além muitas marcas isso faz parte inclusive de palestras que eu dou na empresa começaram a perceber e eu sou embaixador dessa mensagem no Brasil que os influenciadores digitais muitas vezes podem ser seus clientes internos seus colaboradores então se a gente for ver estatísticas recentes e aqui eu pego um resultado de uma das maiores agências eu digo norte-americanas especialistas em SEO que é a Result First uma agência californiana especialista em consultorias de SEO sete vezes mais a conversão quando um lead vem por meio de um canal de um colaborador e não da própria marca olha só a conversão sete vezes mais um conteúdo ele é compartilhado muito mais vezes quando é por meio de uma pessoa física interna da empresa do que quando é compartilhado pela marca quando é publicado pela marca melhor dizendo então as empresas começam a se tocar nisso eu tenho feito uma bateria de palestras e treinamentos dentro das empresas onde abrindo a cabeça que por vezes elas estão olhando muito longe elas estão mirando apenas lá juntando dinheiro de tudo que é lado para tentar contratar a Mita para tentar contratar outros não quer dizer que eles não funcionem pelo contrário muitos trazem um grande resultado mas muitas empresas não estavam vendo e não estavam fazendo a valorização interna e aí eu trago para aquele um dos pontos que você levantou Cleio que botou aqui para eu chutar que é a própria humanização empresas querem falar e contratar influencers externos para ter uma linguagem mais humanizada humanização é tu olhar para o teu cliente interno primeiro entendeu é para tu olhar para o teu colaborador então assim muita pagação de pau muita modinha e as pessoas não fazendo trabalho em casa e não resolvendo isso internamente onde é que poderia ser resolvido e não tem dúvida e tem marcas que a gente lá no passado a gente também não via essas coisas a gente também errava no passado isso é cada vez mais a gente vai tendo informações as pessoas também vão tendo informação dentro disso e o nosso papel agora como comunicador como influenciador digital também trazer isso para cima da mesa então quando a gente fala em humanização eu não acredito em humanização sem a gente olhar internamente em primeiro lugar sem isso fazer parte da cultura corporativa porque é muito fácil você contratar um ghostwriter você contratar uma equipe de comunicação e mandar eles fazerem o seguinte contratar uma agência assim eu quero ver aí post humanizado daí o que vem o post humanizado me humaniza aí dia de São Paulo dia da consciência negra dia LGBT etc os caras acreditam que aquilo é humanização de marca é muito mais do que isso não dá mais só para tu comemorar o maio amarelo novembro azul outubro rosa entendeu e mudar a cor da fachada botando uma luz rosa na frente da empresa não dá é não dá não dá não dá para só tu simplesmente mandar fotinho rosa para todos os colaboradores da empresa para botarem em volta aquela préola ali rosa da sua fotinho de perfil no mês de outubro pode ter isso claro que pode não estou falando não pode o problema é você só usar o marketing de oportunidade e aquilo não ser sustentado e infelizmente isso acontece na maior parte das empresas que eu vejo por aí isso virou um meme né da Obosco eu me preocupo muito com isso ano passado eu vi algumas empresas colocando lá a bandeira LGBT e aí o pessoal já sabia que era um marketing de oportunidade printava a foto da empresa né e no mês seguinte já sumia e nunca mais falava só no ano seguinte falava de novo do orgulho LGBT e isso também foi com consciência negra e outras coisas aí entra aí entra uma outra coisa inclusive que a gente até já comentou em outros episódios polêmica no Cybercast é, não é nem a questão da polêmica não me veio agora a questão do Pink Money que é ligado ao LGBTQIA+, a questão de querer ganhar sempre dinheiro ou visibilidade em cima das causas e vai muito contra ao que o Dal Bosco está propondo que é olhar para si e fazer a marca crescer a partir de quem está dentro da marca né só está querendo visar o lucro e é o que ele falou não adianta você querer mudar a cor da fachada para semana da CIPAT da segurança no trabalho e se você não promover um ambiente seguro para aquela pessoa trabalhar e usar no restante do ano exatamente e é isso que eu fico indignado porque é o seguinte tudo bem você não é nem preza você prega dentro da corporação ok outubro rosa novembro azul mas e os cuidados colo de útero e lá vai tudo bem mas quais são as outras ações durante o ano onde existe uma investigação um cuidado com as pessoas talvez até com os familiares dos colaboradores isso que ainda eu custo a encontrar no mercado não quero dizer que quem faz isso e lá em um mês do ano vai lá faz a consulta aumenta a consciência não quero dizer que isso é pior do que não fazer porque hoje em dia o pessoal distorce muito na web então tem que tomar cuidado com isso só que só isso fazer um estardalhaço como se aquilo fosse o máximo como se aquilo fosse inovador para sua marca pô não dá mais não dá mais e eu acredito que humanização de marca é você entender internamente o que a sua própria empresa ela está tendo como intenção gerar um debate com relação a isso e propor melhorias dentro desse processo porque eu acredito que todas as marcas são uma evolução não dá para ficar apenas nesse patamar que se a gente pegar há 10 anos eram as mesmas atitudes dessas mesmas empresas então alguma coisa está errada ou aquilo está funcionando muito bem está iludindo um monte daí de zumbis porque está todo mundo ali praticamente numa ilusão de que aquilo funciona e aí as pessoas ninguém está vendo ou então ninguém pode falar nada porque é praticamente um regime de chefia muito severo lá dentro ou então tem alguém não fazendo trabalho que deveria estar sendo feito então isso aí são algumas críticas que eu tenho a chamada humanização hoje das marcas mesmo porque infelizmente pessoal é triste a gente tem que falar em humanização de marcas século XXI porque eu faço meus conteúdos o robô que faz meu conteúdo então não tem como meu conteúdo não ser humanizado não tem nenhum ET dentro desse processo então a humanização ela já deveria ser natural agora entendo o debate de trazerem essa palavra que se transformou em modismo vamos dizer assim isso aí não foi uma onda é um tsunami que vem acontecendo é bacana esse debate sem dúvidas a minha crítica vem no sentido de as marcas terem que debater isso em pleno século XXI assim como é triste a gente ter que em pleno século XXI ter que debater ESG que deveria ser um princípio na criação um princípio na criação de qualquer marca entendeu então pensar em ambiente pensar em social pensar em governança isso devia ser estruturante de qualquer organização que tenha uma visão sustentável mas erramos na história vamos dizer assim todos nós como humanidade formando CNPJs consequentemente essas reflexões elas merecem ser trazidas para que a gente consiga agir de uma maneira cada vez mais rápida para essa virada então são essas reflexões que eu gostaria de deixar não gosto de marcas pessoas que querem apenas se aproveitar dos ESGs da vida ganham aproveitar apenas as humanizações de marcas da vida como um oportunismo eu acredito que cada vez mais nós como públicos produtores de conteúdo mas também como consumidores de marcas diariamente a gente tem que ser muito crítico nesses tipos de visibilidades que a gente vê no mercado a cada vez que eu vejo lá uma bandeira rosa em outubro eu me questiono então é isso que eu queria trazer para cá muito legal Dal Bosco só para recapitular tudo que a gente já falou das dicas aqui a primeira dica a gente falou sobre definir as suas áreas de especialização a segunda seja onipresente a terceira nessa questão que a provocação que o Dal Bosco trouxe das marcas humanizadas mas humanizadas de forma genuína agora a gente vai para a quarta dica Dal Bosco posso só te interromper um pouquinho só porque ainda faz parte dessa última desse último ponto que o Dal Bosco trouxe só queria complementar com um exemplo claro do que aconteceu nessa última semana aqui uma semana atrás da data que a gente está gravando agora aconteceu um acidente no metrô aqui de São Paulo e algumas empresas lançaram notas de repúdio pela postura misógina como o metrô tratou a liderança por ser uma liderança feminina isso me veio muito a cabeça agora esse exemplo depois do que o Dal Bosco trouxe aqui dessa postura quase que coloquial de acaso vamos dizer assim das empresas que se utilizam de algo que está acontecendo para se posicionar mas que na prática ainda praticam o que elas estão falando contra desculpa cortar você era só para não deixar passar esse exemplo então vamos lá na quarta dica a gente vai falar aqui da manter uma imagem consistente a gente fala que uma empresa ou uma pessoa ela precisa definir a sua a empresa na verdade tem que definir a sua missão visão e valores para ela ter um propósito definido no caso da marca pessoal é necessário definir uma imagem antes da gente sair correndo lá para postar no LinkedIn para mostrar o que a gente realmente é qual é a sua opinião sobre isso Dal Bosco é aquilo que eu falava ainda pouco Fabio com relação quando a gente tem isso bem definido a gente vai rasgar menos dinheiro vai rasgar menos tempo e também vai rasgar menos investimento energético vamos dizer assim vai se desgastar menos quando você tem isso muito bem definido agora há casos onde há algumas definições que precisam ser construídas algumas percepções que precisam também ser aí amadurecidas perante aquela marca pessoal que a gente está trabalhando e por vezes se começa se começa tendo um norte mas ainda não sabendo ao certo a latitude e longitude que isso vai chegar e aí tu vai corrigindo o rumo dessa bússola de acordo com o passar do tempo são marcas que a gente diz que a gente começa uma comunicação um pouco mais aberta são aquelas marcas onde você começa sim trabalhar em determinado segmento mas gerando muito mais reflexões ou visibilidade para a experiência para a trajetória para a vida para o percurso daquele profissional até ali e ainda não deixando claro para onde ele vai mas para que as pessoas comecem a conhecer aquele profissional então dá para trabalhar das duas maneiras porque tem muita gente que fala assim não eu vou parar eu vou resolver isso aqui primeiro e depois eu arranco não arranca nunca isso é a frase dos derrotados nunca ouvi alguém falar isso que ia dar um tempo vou me organizar etc para depois começar nunca ouvi alguém que falou isso deu certo em termos de marcas pessoal não adianta porque é uma falsa ilusão achar que a gente vai ter tempo não vou vou me organizar para ter tempo porque daí eu vou começar nem a pau vai conseguir entendeu marca pessoal é trocar a roda do carro que eu estou andando não adianta você achar que vai sabe o mercado está andando ainda mais hoje em dia no digital você ficou um dia ali sem uma presença online no digital você deixou aí muitas vezes um convite para uma palestra para um podcast para uma mídia para um conselho para integrar aí uma empresa para receber um treinamento para vender uma mentoria deixou isso aí em cima da mesa então você começar para ir aos poucos se posicionando e redefinindo a rota isso é muito normal acontecer o que não é normal e aí tem que se investigar geralmente quem dá aquela desculpa do vou me organizar para daí começar geralmente aí é o medo só que a pessoa não consegue ver isso ainda ou não quer admitir é o medo de julgamento é o medo de se expor é o medo de se posicionar e aí vem com a desculpa de eu não tenho tempo onde na verdade a pessoa não tem prioridade para aquilo e tem receios muitas vezes por meio de suas crenças limitantes de criar aí sim uma marca pessoal forte no mercado então a minha sugestão para quem está nos escutando ou vendo é não fique esperando que sua marca esteja toda ajeitadinha para começar isso ainda vai acontecer mesmo porque marca pessoal é uma construção que vai até ter o último dia de vida e aí o que acontece marca pessoal é a nossa camiseta ou camisa só que as pessoas vão botando na carreira delas uma série de outras camisas e vão esquecendo aí a sua própria então você chega lá bota a camisa da sua empresa depois bota a outra e depois bota do time e depois bota do partido político e depois bota aquela associação industrial que você participa e depois lá daquele grupo de network daqui a pouco pô quem que é o Fábio e daqui a pouco tu não consegue nem ver mais a tua cor por quê? porque eles transformam só um exemplo o Fábio da empresa X o Fábio da empresa Y e o Fábio pô eu não tenho mais nem sobrenome não é mais o Fábio Oliveira então o que eu falo marca pessoal o grande poder que tem uma marca pessoal forte é aquele que conseguiu mudar o verbo ser para estar então é o Fábio Oliveira que está no Insidercast não é o Fábio Oliveira do Insidercast e pior ainda se fosse o Fábio do Insidercast porra entendeu? porque daí o Fábio não consegue ter outros negócios abaixo dele porque fica vinculado apenas uma imagem né se um dia o Insidercast der um deslize também tem esse risco com relação a isso por quê? porque o cara está só atrelado àquela única marca então é isso que a gente traz para as marcas pessoais né essa liberdade de escolha essa liberdade de ter um poder tão forte no teu nome que você possa optar os caminhos mas que você não é de ninguém você é seu mesmo e que você dedica aí o seu tempo para um CNPJXYZ Dal Bosco enquanto você falou eu acho que veio na minha mente o seguinte né as empresas tem que mais do que nunca entender que são organismos vivos né então durante o processo de criação de marca de construção ela tem que entender que ela vai ter que se moldar e se mutar claro tendo alguns valores ali pré-definidos mas entendendo que vai haver mudanças ao longo do caminho a quinta dica seria sobre ser genuíno Dal Bosco você acredita que criar conteúdos realmente autênticos ajuda o profissional a estabelecer uma comunicação uma comunicação e uma conexão mais profunda com o seu público e isso vai incentivar essa marca a ser mais fidelizada por ele? Esse é o caminho senão não vai se sustentar volto a dizer né um conteúdo não consegue ser sustentável ou seja ir no médio e longo prazo se continuar agindo de forma mecânica por exemplo a gente continua vendo diariamente publicações de escritórios de advocacia de clínicas médicas tudo igual né um ou outro que é diferente mas a maior parte é feita pela agência de publicidade que bota lá é todo mundo replicado é o mesmo bannerzinho é o mesmo rococó é o mesmo filtro é a mesma mensagem é a mesma foto né de um banco de imagens lá do um pixel de um 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 com aquela mão no peito né com uma dor etc entendeu e e aí depois vem lá pô vem o médico fala pô dá o gosto cara contratei já passei por três agências nenhuma resolve e não vai resolver mesmo entendeu não vai resolver mesmo por quê porque os caras praticamente não querem se envolver dentro desse processo quando você não tem o teu envolvimento não é humanizado e também não é autêntico então aí já tem duas desvantagens para começar aí nessa era que não perdoa mais conteúdo deste perfil por quê porque não são conteúdos aí que realmente sustentam a gente vive uma era onde a gente já tem muito volume há 10, 15 anos esse tipo de conteúdo ainda funcionava hoje não tem mais cabimento quem continua fazendo conteúdo assim está muito muito atrasado pelo menos uma década a mentira tem perna curta já como diria o velho ditado ainda bem Dal Bosco a gente está se encaminhando aqui ao final desse Insidercast a gente tinha vários outros assuntos para tratar com você mas esse episódio passou voando já vai ficar um convite para você voltar aqui na nossa nave mas antes da gente ir embora queria que você deixasse aí um recado final e também as suas redes sociais de contato para as pessoas poderem acompanhar um pouco desse seu trabalho bacana então pessoal agora jogada de venda vou falar minha rede social antes da última dica porque senão ninguém presta atenção já termina o podcast já li e até desranqueia vocês no final bom mas assim qualquer qualquer rede social você vai encontrar por Ricardo Dal Bosco ou variações dentro disso bota Dal Bosco lá que encontro Dal Bosco Cast no Spotify ricardodalbosco.com também meu site hoje o maior blog de personal branding do Brasil tem inúmeras dicas de como é que vocês podem aumentar os convites na sua carreira as oportunidades e negócios por meio da sua marca pessoal assim como no LinkedIn Instagram procura por Ricardo Dal Bosco para encontrar última dica é as pessoas começarem a refletir muito bem o que elas querem para elas daqui para frente e uma reflexão que eu quero gerar é o que são os novos ricos porque a gente foi formado por uma geração onde se pregava muito pela riqueza absoluta que é riqueza absoluta Clayton você precisa fazer 100 mil reais por mês e trabalhar 100 horas para conseguir chegar talvez um dia num nível desse só que você começa a ver depois você trabalha 100 horas por semana e mesmo ganhando muito dinheiro você consegue ver que você não consegue aproveitar e o que que vem aí uma uma grande pegada né do que é a nova riqueza e que são os novos ricos é muito quem tem a chamada liberdade de tempo e liberdade geográfica que é a chamada riqueza relativa então muitos profissionais começam a botar na balança caramba talvez seja melhor eu projetar minha marca para fazer 20, 30, 40, 50, 60 mil por mês mas eu trabalhar 20, 30, 40 horas e não aproveitar trabalhar 40 anos para talvez me aposentar e viver só os últimos 5, 10 anos de vida e talvez se arrastando daí então talvez a gente começar a parcelar um pouco mais e aproveitar mais a vida durante esta jornada porque ninguém aqui sabe se tem vida depois daquilo né tomara que tenha alguma coisa mas assim não dá para arriscar então meter ficha nesse momento também é fundamental e quando as pessoas começam a pensar dessa maneira elas começam a entender um pouquinho sobre opa como é que eu conquisto a minha liberdade financeira como é que eu conquisto a minha liberdade de tempo e como é que eu conquisto a minha liberdade geográfica eu sou um profissional que ensino por exemplo as pessoas a como lançar as mentorias delas no mercado quando elas se transformam em uma marca forte para conquistar isso que elas podem trabalhar em Tóquio no Japão em Curitiba em Pato Branco no Paraná em Alegrete no Rio Grande do Sul então não faz onde ela quiser trabalhar sozinha ou com a família então assim primeiro botar o que você quer construir de legado para o mundo e depois como é que é um modelo que talvez você consiga construir para ali gerar essa nova riqueza principalmente essas três liberdades que eu vou enfatizar liberdade financeira de tempo e geográfica esse é o recado que eu queria deixar aqui no final do Insidercast para reflexão você está indo ao encontro disso ou novamente está indo num modelo de gestão da década de 80 e 90 que a gente era praticamente proibido de pensar dessa maneira e olha a gente vive a primeira vez na história principalmente de 10, 15 anos para cá com a oportunidade de conseguir ganhar dinheiro à distância legalmente legalmente a prática não existiam redes sociais massivas conhecidas e oportunidades de você lançar seus infoprodutos e atender ter mentorados à distância não tinha essa possibilidade se a gente for pensar 15, 20, 25 anos muito raro isso então todo mundo está com essa oportunidade agora desde que você tenha acesso a uma web a um busco de conhecimento e cria um modelo dentro dessa trajetória então você também está com a mesma oportunidade que um cara que está nos Estados Unidos está em Portugal por vezes é um cara que está do outro lado do mundo então o que você está fazendo com essa oportunidade maior parte não está fazendo nada e aí está deixando passar isso daí na frente excelente reflexão do Al Bosco fez a gente pensar muito mais agora daqui para frente de como a gente pode definir o nosso propósito e como a gente pode impactar realmente ser deixar um legado você deixou essa mensagem final muito obrigado pela tua presença hoje nesse Insidercast foi uma honra recebê-lo aqui e também eu queria agradecer ao Cleiton Lúcio e também a nossa menina itinerante que ela já é nômade digital há muito tempo Bra Rodrigues obrigado Bra Cleiton obrigada a todos os insiders que acompanharam a gente até aqui Dal Bosco obrigada por essa conscientização de que marca seja marca pessoal uma marca de uma empresa tem que ter muita consciência acima de tudo consciência do que se fala consciência de posicionamento e consciência do legado que a gente quer deixar no mundo então cara é mais um daqueles episódios para a gente ouvir ouvir de novo e acompanhar o Dal Bosco no podcast dele e na CBN também não é não Cleiton agora é com você e a gente se encontra num próximo insidercast obrigado eu acho que como um insight final aqui eu vou pegar uma frase do Dal Bosco que é o seguinte sucesso não é fama é realização e eu acredito que para você se realizar é necessário fazer algo que seja relevante para você deixa a fama para consequência se você faz algo bem feito se você faz algo que ama se você põe o seu coração ali se você é genuíno a fama vem como consequência insiders muito obrigado por vocês assistirem até aqui Dal Bosco muito obrigado por compartilhar o seu tempo sua experiência como sempre é uma aula cada episódio do Insidercast foi muito legal esse bate-papo para vocês que gostaram e nos seguiram até aqui chegaram até aqui nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos em instagram arroba insidercast nós estamos no linkedin arroba insidercast nós estamos no youtube insidercast para dúvidas, críticas e sugestões de pauta nós temos um e-mail de contato que é um novo e-mail é o contato arroba insidercast .com.br você também pode patrocinar o Insidercast ou também fazer um talk show barra podcast para a sua empresa então imagina você ter a sua empresa um canal de comunicação muito mais versátil muito mais dinâmico onde você pode fazer networking pode reforçar sua marca empregadora pode reter talentos e comunicar ações e muito mais e para saber como fazer isso também contato arroba insidercast .com.br então agradeço a você que nos assistiu até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast tchau pessoal .com.br .com.br